Hoje a gente vai fazer vários editoriais de moda, sem inspirar neles, na verdade, só que claro, de uma forma bem caseira, porque os editoriais de moda mesmo são feitos por uma equipe enorme, com várias pessoas envolvidas, vários profissionais, produtor de moda, stylist, fotógrafo, enfim. E a gente vai fazer de uma forma bem simples e só usando de inspiração, mas com o nosso jeito, combinando com o nosso feed e tudo mais. Então eu peguei pra me inspirar várias fotinhos de editoriais de revista mesmo e também procurei no Tumblr por Editoriais Fashion. E aí eu vou mostrando pra vocês vários truquezinhos que a gente pode fazer na edição também pelo celular, vários truquezinhos na hora de tirar a foto pra facilitar, que a gente pode adaptar não só nessas inspirações, mas em outras fotos que a gente for tirando a partir daí, beleza? Eu não sei se eu peguei assim, mas a gente fala, meninas. Gente, não reparem, no dia que eu gravei esse vídeo, agora eu tô editando e tô vendo e lembrei que eu tava doente no dia, por isso que eu tô com essa carinha meio assim, tá? Agora essa foto que a gente vai fazer é meio difícil, porque tem que levantar o cabelo assim bem na hora e tem que ter, ó, ele tá no meio de umas telinhas, tá vendo? Tem que deixar o celular atrás de uma gradezinha pra não pegar nem no rosto dela, nem no corpo dela. E, ao mesmo tempo, tem que levantar o cabelo assim pra ficar parecidinho. Daí, ó, a gente pegou uma telinha aqui, daí a gente veio aqui na parte da quadra, tem as telinhas. Daí a gente vai usar essa aqui do portão pra colocar o celular aqui atrás e eu vou fazer assim com o cabelo e levantar na hora da foto. Aí o truque pra pegar a foto exatamente quando o cabelo estiver no ar é ficar apertando, pedir pra pessoa que tirar a foto, ficar apertando aqui várias vezes, ó. Aí vai tirando várias fotos e depois a gente vai selecionar a que ficou exatamente quando o cabelo tava pra cima. Olha, eu vou ter um vestidinho meio parecidinho com o dela, um tênis branco, porque ela tá de botinha branca. E aí escora a mão com essa posezinha parecida e tem que tentar achar com que uma telinha não fique bem no meu rosto. Ó, agora a gente vai pra próxima foto, que é essa aqui, ó. Uma foto bem tirada de baixo, daí eu vou ter que botar o celular escorado em alguma coisinha, alguma plaquinha de baixo. E ela tá usando um conjuntinho, né? E fazer um movimento assim e tentar tirar a foto bem na hora do timer, na hora que der, se der assim pra frente, vamos ver a cena. Pra próxima foto, a gente vai se inspirar nessa foto aqui da Vogue, que ela tá na piscina, lendo livro e com várias revistas aqui. Daí tem uma bolsinha de palha, eu trouxe essa cesta, essa pequena cesta aqui e as revistas Vogue. Aí ao invés de ser livro, eu vou ficar lendo a revista e vou botar umas revistas aqui. Eu botei o maiorzinho aqui, meu óculos e uns brincos bem tchananã pra combinar aqui com o historial. Olha que lindo, um arco-íris lá. Olha, dá pra ver? Acho que dá, né? Agora eu tô aqui passando o gloss, porque a foto, a próxima foto que a gente vai tirar, ela tá usando um batonzinho, ó. Essa aqui eu não tirei de revista, foi do Tumblr mesmo. Tô pesquisando algumas fotos mais fashion, assim, do Tumblr e eu tirei essa daqui. Só que a gente não precisa ter necessariamente os confetes caindo que tem aqui. A gente vai colocar depois na edição, eu vou mostrar pra vocês. Ela tá usando uma blusinha assim, meio, meio folk, meio hip, sei lá, né, pra ter essa daqui. E o cabelo dela tá bem nisso e bem pra frente. Como o meu tá meio ondulado, eu vou dar uma penteadinha pra ficar mais ou menos assim. Ela deixa bem pra frente, assim, um colarzinho também, a dela de coração, eu botei esse aqui. Tá mais ou menos parecidinho e um fundinho assim, delto. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, já vou organizar aqui a gambiarra pra tirar a foto. Eu tô botando uma caixa de sapato. Meu computador, que eu já ensinei essa dica aqui do computador pra vocês. E ele é bom porque ele é maleável, ó. Aí tu coloca o celular aqui e ele vai indo pra frente, pra trás, onde a gente quiser deixar ele. Aí a gente coloca no timer, vou botar 10 segundos e ajeito como eu quero aqui. Aí, pra colocar os confetes, a gente vai abrir o nosso aplicativo PixArt. Aí vai no mais, vai em editar e abrindo a foto eu vou dar mais uma recortadinha aqui pra deixar como eu quero. Depois a gente vai aqui nos adesivos ou pode pegar a imagem do Google mesmo. E escreve confete. Pode ser em inglês ou português, enfim, coloca aí e vê qual que vai ter o resultado que tu mais gosta. Escolhe o que mais combina com o teu feed, com a tua proposta de foto. Seleciona ele e aumenta bastante, diminui a opacidade e depois vai pegando mais confetes pra ficar mais parecidinho com a foto. Aí pode ser uns de tamanhos menores, outros de tamanho maior. E a gente vai tirando a opacidade e colocando pra ficar do jeito que a gente gosta. Se ficar alguma bolinha, alguma coisa bem na nossa cara ou em alguma parte que a gente não quer, é só ir na borracha e apagar esses que ficam do jeito que a gente não quer. A próxima foto que a gente vai tirar é essa aqui, ó, toda coloridinha numa parede branca. Daí a gente já tá aqui na parede meio amarelada, né? A gente pegou uma parede assim, meio parecida, que é aqui no meu condomínio. E ela tá usando uma blusa com manguinha assim. Aí eu botei uma blusa assim também. E aí esse efeito aqui coloridinho a gente vai fazer depois na edição. Essas três cores aqui. E agora o difícil vai ser conseguir fazer essa foto que ela faz aqui. Ela bota o braço pra trás, o braço pra frente. O ideal é que alguém tire pra ti. Fique apertando várias vezes aqui, ó. E aí vai tirando várias fotos ao mesmo tempo pra pegar certinho quando tu tiver assim no arco, o joelho flexionado na ponta do pé. Aí ela tá com um coquezinho, eu fiz um coquezinho parecido. Uma calça meio que de corinho. Eu vou ter uma de corinho aqui também. E uma botinha. Abre um pouquinho a de trás. Vai, dobra. Isso, ó. Vai. Abre a mão de trás. Estica. Isso, assim. Abre assim. Não. É. Fecha um pouquinho. Isso. Vai. Vai. Agora pra fazer aquele efeito coloridinho, vocês já sabem, eu já ensinei um bem parecido aqui no canal. No PixArt a gente seleciona a foto. Vai em ferramentas, curvas. Seleciona essa bolinha, clica na vermelha e baixa lá pra baixo assim. Daí vai ficar nesse tom aqui, a gente aplica e salva a foto. Depois que a foto estiver salva, a gente volta pra ela ficar original de novo. E a gente faz a mesma coisa. Vai em ferramentas, curvas, na bolinha e clica na segunda, que é a verde, baixa ela e vai ficar esse tom aqui no meio de rosa. Salva a foto, depois vai na flechinha pra voltar. E faz uma última vez com a bolinha azul e aí vai ficar esse tom de amarelo. A gente salva e depois que voltar, a gente vai adicionar a foto. Aí a gente adiciona a primeira foto, que é azul. Vai em mesclar e procura a tela. Chegou na tela, a gente vai colocar um pouquinho pro lado pra ficar esse efeito azul aqui sobreposto. Depois a gente adiciona a foto, coloca a segunda foto, que é essa do tomzinho de rosa. Faz a mesma coisa, vai em mesclar, coloca a tela e dá uma chegadinha pro lado pra ficar o efeito. E depois adiciona a última, que é a amarela. Vai em mesclar na tela e vai ajeitando o efeito pra ficar tipo o da nossa inspiração. O resultado fica super legal. A próxima foto que a gente vai tirar é essa daqui. Ela tá num fundo escuro e com um papel, acho que é celofane, né? Furta cor. É papel celofane. É, papel celofane furta cor. E com cabelinho bem brezinho, batom escuro, meio marrom assim, olho marcado. E aí a gente comprou esse papel aqui, que é bem baratinho. Minha mãe achou caríssimo, mas é bem barato. É com a pele, né? É. Quatro, dois, três. O olho da cara. E aí eu vou tirar aqui uma alcinha, ó, pra ficar mais o ombro sem nada que nem o dela. Ombro de fora. Fiz um ombro de fora. É, não precisa ombro sem nada. Parece pobreza, viu? Bem desfavorecida mesmo. Ah, ombro de fora. Isso. Pra ficar ombro de fora. E a foto tá praticamente pronta, mas pra fazer aquele filtrinho, aquele efeitinho, a gente vai ir no PixArt e vai ir nas máscaras. E aí a gente vai nessa daqui, ou escolha que ficar melhor pra tua foto. E a gente clica nela e em cima vai mudando a posição, né? Até ficar mais ou menos parecidinho com a nossa inspiração, ou que fique do jeito que a gente quiser. E aí eu vou diminuir bastante a opacidade pra ela ficar um pouquinho mais natural. E olha que legal que fica esse efeito. Não reparem que aqui tem barulheira, tem cachorrada latinha, mas é que aqui fiz um Instagram. A próxima foto que a gente vai tirar é essa daqui, ó. Ela tá escorada numa parede. E isso é uma dica muito legal, porque se a gente tá só no celular ou a câmera que a gente estiver tirando a foto, bem escoradinha na parede, assim, já dá um ar mais profissional, sabe? Então é uma foto bem legal. E aí eu tô usando aqui a minha planela, pra combinar a planela que ela tá usando. Coloquei um shortinho também, tipo dela. Eu tenho um tênisinho de bota, que ela tá usando uma fotinha. Uma jaquetadinha, sabe? Ela tá bem remangadinha aqui por cima do cotovelo. Olha, eu vou ter a minha assim também. Ela tá com um óculos patadinho, eu botei a sua frango, né? Porque eu tô duas vezes com a mãe na minha cara. E um batonzão vermelho. E eu acho que ela tem um cabelo curtinho, e aí eu prendi aqui com um copozinho pra tirar a foto. E aí, tu vai ter que pedir pra alguém tirar essa foto, ou a não ser que tu tenha um lugar pra explorar o celular, pra ficar bem perto de uma parede. E se tu for pedir pra alguém tirar, tu já pede pra ela, ele mostrar bem perto da parede, e ir tirando várias fotinhas ali, e a gente faz o ângulo parecido em que a gente vai se inspirar. E não esquece de cada foto que tu tirar é inspirado nessas dicas aqui. Me marca lá no Instagram, que eu sempre olho o feed de vocês. Coloco lá nos stories, stalkeio vocês, dou like, comento, enfim. Então me avisa lá, me marca pra eu ver, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Mil beijos, e até o próximo vídeo. Tchau!